Oi, eu sou a Jenny, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você tiver afim de uma conta Red Dead Online ocupada no PS4, PC e Xbox em geral, é comigo e com o meu parceiro. Contas ocupadas no PS4 e PC é comigo. No zap pra contato tá na descrição do vídeo. E no Xbox em geral é com o amigo e parceiro Criston Rockstar Player. Link do canal do parceiro e também zap pra contato na descrição do vídeo. Galera, finalmente a Ogstar tá ouvindo a comunidade do Red Dead Online e colocando aqui no jogo várias coisas que a galera tanto pedia. Não falo de DLCs nem atualizações, mas falo de alguns itens aí de melhorias que vieram nos passos anteriores, como viagem rápida pelo acampamento da natureza, o preparo eficiente pra você preparar três carnes de uma vez só, na fogueira, o que facilita a vida pra caramba, e também diversas melhorias como munições aumentadas aí das armas. Tudo isso veio nos passos anteriores e a Rockstar colocou aí a pedido da comunidade do Red Dead Online. Muita gente pediu isso e olha só, a Rockstar ouviu a comunidade finalmente. Mas não só isso, também a roupinha do Arthur e do John foi um negócio insanamente pedido pela comunidade do Red Dead Online e olha só, a Rockstar colocou. E uma das coisas também muito pedida que não tem aqui no jogo pra todo mundo são o quê? As máscaras para cavalo. Será que elas vão vir aí no passe especial de Halloween, né? O segundo passe aí do Dia das Bruxas, que está pertinho de chegar. Será que vai vir? Tem uma possibilidade de vir sim, Mas como tivemos vazamento já de várias imagens desse passe, não vimos aí máscara para cavalo, coisa nenhuma. Mas também se a gente for falar desse vazamento, galera, nesse vazamento vazaram várias imagens aí, algumas bem interessantes com clima mesmo de Halloween, só que tiveram quatro imagens dessa aí do passe vazadas, que estão aonde estão aqui no terceiro volume do Clube Bons de Bala. Então, esse vazamento aí, parece que a galera vazou e se confundiu, hein? Mas tem uma possibilidade dessas máscaras para cavalo vir. Mas se não vir, eu acho que futuramente pode vir. E principalmente se a comunidade do Red Dead Online pedir isso pra Rockstar, que vai ser bom demais, né, galera? Máscara para cavalo eu curto, porque o cavalo fica lindo, é um charme a mais, sabe? Parece mais um cavaleiro, fica muito bonito. Mas eu sei também que tem gente que não gosta, acho que tá empeitando o cavalo demais. Mas eu só não queria máscara para cavalo, galera. Não, 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 não. Vamos parar só em máscara para cavalo, né? Vamos colocar alguns itens interessantes no espaço de fora da lei, né? Ou então o Clube Bons de Bala, aí se tiver o outro, né, depois desses quatro níveis. Poderia colocar também roupinhas para cavalo. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Peraí, aí já é demais, né? Perdão, galera. Não roupinhas para cavalo, mas sim armaduras para cavalo. Isso mesmo. Assim como a gente vê em filmes, sabe? Os cavalos com armadura. Tipo aqueles cavalos medievais. Nossa senhora. O negócio ia ficar muito insano. Ia ficar muito bonito, hein? Aquelas armaduras bonitas. Tem até uma máscara de ferro aqui, né? Que lembra muito armadura para cavalo. Então, imagina o seu cavalinho aí. Todo cheio dessas armaduras. Podia trazer várias armaduras. Tipo, armaduras douradas também. Galera, isso ia ser insano demais, né? Deixe aí nos comentários. Se vocês concordam comigo, eu acho que isso é um completo exagero, tá? Explorando mais esse lance de armaduras, imagina também trazer uma armadura indígena, galera. Olha que negócio maravilhoso, né? Falando em coisa indígena, eu vou pular aqui um negócio que eu queria pra caramba no Red Dead Online, tá? Não sei também se vocês concordam comigo. Mas qualquer coisa aí, galera. Eu quero saber muito a opinião de vocês. Deixe aí nos comentários. Poderia trazer um passe aí especial só de coisas indígenas. Olha que bacana que seria isso, né? Não só de roupinhas para o cavalo, né? As armaduras para os cavalos, mas também roupas indígenas aqui. Eu vejo que muita gente gosta de fazer traje indígena e não acaba não conseguindo fazer porque tem muita pouca coisa. Tem o quê? Uma faixinha de cabelo que você bota na personagem feminina, né? E também no masculino lá com uma dama e nazar pra gente comprar. Tem uma calça também que parece bastante indígena. Então são poucas coisas indígenas. E eu vejo que a galera gosta de fazer traje indígena e tem muita coisa pouca aqui no jogo. Então, a Alcktaf poderia colocar um passe aí com várias roupinhas indígenas aí ou até mesmo traje completos indígenas. E que tal também o tema do acampamento todo indígena? Tudo indígena lá no nosso acampamento. Ia ser bom demais, né? Enfeites também para carroça de caça indígena e quem sabe também um tema aí pra cabana de Moonshine indígena. Galera, aí é um negócio que ia ser bom demais, hein? Coisa que eu notei que a Rockstar deixou de lado esse negócio de tema pro acampamento, né? Que a gente tem aí vários ofícios e a gente só tem três temas aí de ofício que é do colecionador, caçador de recompensa e do mercador. Mas cadê o tema aí do ofício do Moonshine? Ou cadê o tema do ofício do naturalista? Até agora a Rockstar não colocou. Mas tem até algumas coisas no acampamento que a gente nem usa, né, galera? A gente compra lá a nossa barraca cara pra caramba e a gente nem dorme no negócio. O negócio é mó enfeitado e a gente não dorme. Então tem umas coisas inúteis no acampamento que a gente nem sequer usa, né? Tipo até o cachorrinho mesmo que a gente tem um cachorrinho e o cachorrinho só serve mesmo pra avisar quando o nosso acampamento tá sendo atacado, né? Que eu acho que o cachorro deveria ter outras funções aqui no jogo, né? Foi mal aproveitado, digamos assim. Mas uma das coisas que é fato aqui no jogo, galera, é o jogo ser de época. Então eu acho que isso acaba limitando o conteúdo que a Rockstar pode trazer aqui pro jogo. principalmente que a Rockstar segue a risca esse realismo exagerado aqui no Red Dead Online. Eu acho que é difícil pra caramba pra Rockstar tá trazendo aqui coisas pro jogo e ter sempre esse problema de se o negócio faz sentido pra época do jogo e seguir esse realismo. E tem muita gente que fala que a máscara para cavalo é um completo exagero que já tá saindo já do tema do jogo. Galera, eu acho que não. Eu acho que pode trazer máscara, eu acho que pode trazer armadura pro cavalo. Eu acho que isso sim combina com o Red Dead Online. E claro, a gente poderia enfrentar nosso cavalinho, né, galera? Então, a Rockstar sim poderia trazer coisas novas aqui pro jogo e deixar um pouco de lado o realismo. Mas eu vou esperar vocês aí nos comentários pra saber o que vocês acharam, se vocês curtiram aí da ideia ou se vocês acham que vai vir máscaras aí para o cavalo no próximo passe. Galera, se não vir, cobre! Vocês da comunidade Red Dead Online aí que querem muito esse item máscara para o cavalo, cobra da Rockstar, que a Rockstar agora finalmente tá ouvindo a comunidade. E se você aqui curtiu o canal, peço que você se inscreva, ajuda o trampo aqui, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu like e sua inscrição ajuda demais aqui no crescimento do canal e eu agradeço muito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por assistir até aqui, tá? Valeu demais! Tchau, 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 tchau!